Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje, dia 10 de agosto de 2020. Vamos recitar a parlenda Minha Mãe. Vamos lá? Oi, crianças! Vamos falar a parlenda Minha Mãe? Vamos lá? Minha Mãe mandou eu escolher este daqui, mas como eu sou teimosa escolher-se daqui. Muito bem! Agora, no livro Linguagem Oral e Escrita, página 58, observe como se escreve a letra M e cobrir os pontilhados, tá bom? Observe a letra M e o movimento para escrever. Vejam que a letra M possui várias setas. Começamos aqui, fazemos a voltinha, descemos, subimos novamente, fazemos voltinha, descemos, subimos, voltinha, desceu. Vamos ver o que está escrito no balão. Minha Mãe mandou eu escolher este daqui, mas como eu sou teimosa, escolhi este daqui. Muito bem! Olhe a palavra Mãe, aqui embaixo. Mãe começou com a letra M. Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra M. Vejam, você tem que colocar o lápis no pontinho azul, fazer voltinha, subir, fazer voltinha, descer, fazer voltinha, descer. Olha só! Desceu, subiu, voltinha, voltinha de novo. E você vai terminar a letra M até o final da sua linha. Aqui embaixo, da mesma forma, cubra os pontilhados da letra M e faça até o final da sua linha. Pronto! Você terminou a página 58. Agora, no caderno de desenho, você vai fazer o desenho da sua mamãe. Pega lá o caderno de desenho e faça o desenho da mamãe. Obrigada pela presença e até a próxima. Tchau!